Olá, bom dia. Terça-feira, 18 de abril, o repórter NBR começa agora com as notícias do governo federal. A reforma da Previdência está hoje na agenda do presidente Michel Temer. Vamos conversar com o repórter Ney Pereira, que traz os detalhes pra gente lá do Palácio do Planalto. Olá, Ney, bom dia pra você. Bom dia, Carla, bom dia a todos. Olha, Carla, o presidente Michel Temer participa de um café da manhã lá no Palácio da Alvorada com deputados da base aliada. Participam também ministros como Henrique Meirelles, Antônio Imbassaí, Eliseu Padilha, Moreira Franco e os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia e do Senado, Eunício Oliveira. Na pauta está a reforma da Previdência que tramita na Câmara dos Deputados. Existe a expectativa de que o relator da PEC na Câmara, o deputado Arthur Maia, apresente ao presidente o relatório da reforma que deve ser lido ainda hoje. E também os ajustes a serem feitos. Portanto, a expectativa é de que o relatório seja lido hoje na Comissão Especial da Câmara, que analisa o projeto. Depois de apresentado, o relatório será discutido e votado pelos deputados nessa comissão. Os deputados podem ainda votar em separado as emendas que não foram contemplados pelo relator no texto. Existem na casa hoje mais de 100 emendas que tratam sobre o assunto. E logo mais às 11 horas, o presidente Michel Temer tem uma reunião com líderes do Senado, da base aliada no Senado. Essa reunião vai ser aqui no Palácio do Planalto. E às 5 horas da tarde, Michel Temer recebe o presidente nacional do PTB, o ex-deputado Roberto Jefferson e a deputada federal Cristiane Brasil. Essa reunião também vai ser aqui no Palácio do Planalto. Eu volto com você, Carla. Obrigada, Ney, pelas informações. Bom trabalho aí. Bem, mais da metade da população está com peso acima do recomendado e quase 20% dos brasileiros estão obesos. A boa notícia é que o consumo de frutas e hortaliças aumentou, assim como a prática de atividades físicas. Os dados são de uma pesquisa divulgada pelo Ministério da Saúde. Para alguns, cuidar da saúde já virou rotina. Eu vim fazer caminhada no parque para pegar a vitamina D. Acordo, tomo meu café e primeiro meu exercício físico, minha caminhada, depois eu vou fazer o resto das coisas que eu tenho que fazer durante o dia. Mas manter uma vida saudável com alimentação balanceada e prática de exercícios físicos ainda não é uma realidade para todos. É só comer, dormir e engordar. Em 10 anos, a obesidade cresceu 60% no Brasil. Dados do Ministério da Saúde alertam para o alto número de jovens obesos. Mais da metade da população já está com peso acima do recomendado. O excesso de peso, o consumo de alimentos processados e o sedentarismo impactam no avanço das doenças crônicas no país. Em 10 anos, o percentual de brasileiros com diabetes aumentou 61,8%. Passou de 5,5% em 2006 para 8,9% no último ano. Também cresceu o percentual de brasileiros diagnosticados com hipertensão, de 22,5% em 2006 para 25,7% em 2016. Apesar dos números negativos, a pesquisa aponta que os brasileiros estão começando a incluir o exercício físico no dia a dia. A quantidade de pessoas que praticam atividade no tempo livre aumentou. Em 2009, o indicador era pouco mais de 30%. Em 2016, subiu para 38%. Para o Ministério da Saúde, o combate à obesidade e às doenças crônicas é prioridade do governo federal. Temos buscado fazer campanhas de atividade física e alimentação saudável. São os pontos que poderão reduzir o número de diabéticos e de hipertensos ao longo do tempo. Nós temos identificado mais doentes, mas o número de mortes, ao final, tem sido menor. Então, representa o objetivo alcançado pela política de saúde. O Ministério da Saúde também adotou metas internacionais para frear o crescimento do excesso de peso e da obesidade. O país assumiu o compromisso de reduzir o consumo regular de refrigerante e suco artificial em pelo menos 30% na população adulta até 2019. A nutricionista Betânia explica como é possível administrar a correria do dia a dia e se alimentar de forma saudável. Tentar tomar mais água, evitar tudo realmente que é industrializado. A pesquisa de vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas entrevistou por telefone mais de 53 mil pessoas com idades a partir de 18 anos. Os dados foram coletados entre fevereiro e dezembro de 2016 em todas as capitais e aqui no Distrito Federal. A qualidade da merenda escolar tem influência direta na aprendizagem em sala de aula. E para que as crianças apreciem ainda mais esse momento, um concurso está incentivando merendeiras a fazerem receitas mais saudáveis e gostosas. Quando vai chegando a hora da merenda, o aroma que vem da cozinha toma conta do refeitório da escola. E esse cheiro já antecipa o sabor da comida preparada com muito carinho. Muitas vezes as crianças trazem lanche de casa, ele traz salgadinho, ele traz uma balinha, traz um biscoito recheado. Isso não é lanche. Lanche é uma comida saudável, como a que serve fruta, serve um arroz, serve um feijão, serve uma salada. E isso não passa despercebido pelos alunos. Os pequenos já elegeram até os pratos favoritos. Para reconhecer o trabalho saboroso desses profissionais, o Ministério da Educação lançou a segunda edição do concurso Melhores Receitas da Alimentação Escolar. Vão ser selecionados os melhores pratos por região, que além de gostosos, também incentivem hábitos saudáveis de alimentação. Eu acho excelente essa iniciativa, porque além dela promover, ser uma estratégia de educação alimentar e nutricional, ela incentiva os cozinheiros, os merendeiros a ter um olhar mais voltado para o preparo mesmo, mais saboroso dos alimentos. As inscrições podem ser feitas no site do concurso até o dia 26 de maio. A escolha das melhores receitas será feita em quatro etapas, eliminatória, estadual, regional e etapa nacional. Os primeiros colocados de cada região receberão um prêmio no valor de 6 mil reais e uma viagem internacional. O concurso foi lançado na mesma data que o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, completa 62 anos. Graças a ele, são servidas em escolas de todo o Brasil, 50 milhões de refeições por dia. E em 2017, o governo federal aumentou em 20% os repasses para a merenda escolar aos estados e municípios. O total de investimento chega a 4 bilhões de reais, dinheiro que vai garantir a alimentação saudável para que essas crianças tenham energia para aprender cada vez mais. Você faz o amor, você faz com carinho, uma pitada de um e a pitada do outro, né? Então, juntando tudo, a comida tem um sabor diferente. Bem, só reforçando o regulamento completo, você confere na página melhoresreceitas.mec.gov.br E nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 10 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Outras notícias você acompanha em nossas redes sociais. Um bom dia para você, uma boa semana e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri